Você sabe o que faz um corretor de seguros? Uma das principais funções do corretor de seguros é orientar, proteger, entender as necessidades e oferecer as melhores soluções aos seus clientes. O corretor de seguros trabalha de várias maneiras. Alguns se especializam em apenas um tipo de seguro, como residencial, por exemplo. Já outros se concentram em múltiplos tipos de seguros. E ainda tem os que oferecem aconselhamento financeiro ou vendem seguros de vida. Mas na prática, o que um corretor de seguros faz? O corretor de seguros conecta a seguradora certa ao segurado certo. Tirando todas as dúvidas sobre como contratar seguros para carro, casa, viagem, celular e outros, além de facilitar todo o processo. O corretor deve conhecer o cliente como ninguém. Desde os hábitos, rotina, estado civil e por aí vai. Tudo para oferecer a melhor opção para o segurado. Você pode se especializar em uma área de atuação dentro do mercado de seguros. E ainda desenvolve um bom relacionamento com as corretoras e seguradoras, para conhecer as melhores opções para os seus clientes. O corretor de seguros também interpreta e explica os mínimos detalhes dos termos da apólice, facilitando o entendimento do segurado sobre os termos e condições. E por último, mas não menos importante, tem a responsabilidade de conhecer a fundo o produto que está vendendo, para assim não decepcionar o cliente no futuro. Seja qual for o tipo de especialização, um bom corretor de seguros independente sabe que o seu trabalho faz diferença na sociedade e na vida dos seus clientes. E na rede Loja Corp, o corretor tem a oportunidade de se tornar um profissional qualificado. E ainda conta com todo o suporte da maior rede de corretoras independentes de seguros do Brasil. Legenda Adriana Zanotto